Eu sou o jornalista Arthur Chagas, este é o correspondente Ipiranga Rede Gaúcha Sate. Oito horas, um minuto. Céu parcialmente nublado em Porto Alegre. Vinte e três graus a temperatura. Bom dia. A grande circulação de turistas prevista durante a Copa do Mundo levou a Sociedade de Pediatria do Rio Grande do Sul a recomendar a antecipação de algumas vacinas, a temor que doenças de outros países possam ser contraídas pelas crianças gaúchas. O médico da entidade, Juarez Cunha, destaca o sarampo como a maior preocupação. A recomendação é que a vacina seja feita antes de julho. As crianças que não fizeram a segunda dose da vacina e que já tem mais de um ano e três meses, que faz uma com um ano e a outra com um ano e três, as que tiveram mais de um ano e três meses e ainda não fizeram, a gente recomenda que façam a segunda dose nesse momento. O Brasil enfrenta atualmente um surto de sarampo em Fortaleza, no Ceará, que começou em dezembro de 2013 e que foi importado da Europa. Quilômetros de vantagens Ipiranga. Troque por passagens aéreas da TAM. Confira a íntegra desta edição no site radiogaúcha.com.br. Correspondente Ipiranga Rede Gaúcha Sate, editado em colaboração com Zero Hora e agência RBS. Próxima edição às 12 horas e 50 minutos.